Máscara Diácono Remagas concorda com o uso da máscara? Ou acha que debíamos aderir ao naturismo e andar assim de cara ao léu? O que é que acha? Há umas máscaras que eu acho artísticas, não é? Que são aquelas feitas de napa preta, não é? Que vem com umas orelhinhas e depois as enfermeiras põem, não é? Vem com uma cibatinha, a enfermeira está com o cibatinho. E depois está o paciente, está dos joelhos, o paciente está dos joelhos. E ela vai... Na net vem muita informação. É sobre o armazém que trata disso, que é o S&M. Eu que se calhar... Enfim... Oh, Maria Negacionista! A máscara não serve para nada. Não serve para nada. Isso vem da pandemia dos resgates a bancos e do facto de o governo já não ter cara para pedir mais guito aos contribuintes. E eu pergunto, a máscara acabou com os resgates? Não, acabou! 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 Ponto de ordem à mesa! Eu tenho de intervir. Porque as máscaras evitaram muitas desgraças. Não vai mais longe. Por exemplo, aquele José Carlos Pereira. Sim, sim. Começou a tirar fotografias vestido de medicô com a máscara. Nunca mais quis fazer novelas. Concordo. Concordo absolutamente. E eu só vejo vantagem nas marcas. Mas claro, como em tudo, tem os seus riscos. Como o risco do ridículo dos homens com barba comprida, de fazerem de figura do urso com uma tirinha azul a tapar uma carpeta de 3 metros que nasce do queijo. É patético. E o que diz o meu painel sobre a desinfecção? É bom! É mau! Destrói as nossas defesas! Para quando uma lei contra aquele gel que nos deixa as mãos besuntadas para essa gente que pôs a mão num prato de alcebuco, enfim, cozido. Fátima, o lavagem das mães, o rinçagem das mães é essencial. Minha querida, portuguesa. Portuguesa. Não sei se é uma pandemia, compreende? Ok? Aliás, sobretudo quando um homem sai da casa de banho, uma pessoa esbarra nele e ele ainda está a fechar a braguilhar. Nessas soluções é melhor. Parabéns porque acabou de dizer esse é que devia ser o apel da mulher. Fazer a limpeza e ajudar o seu marido, não só a sacudir o pé, como a fechar-lhe a braguilhar logo a seguir. E se pingos houvesse, ir buscar uma esfregona e passar a esfregona pelo céu. Este é o apel da mulher. Exatamente, e a Fátima sabe o que é desinfecção. Deixe-me adivinhar, uma falácia. Uma falácia, é uma falácia, porque se o corona se pegasse pelas mãos, vamos lá, vamos lá ver, as pessoas tinham que tossir pelos dedos. É verdade. E eu tenho aqui a dizer, eu tenho aqui a dizer, tenho a palavra, eu tenho aqui a dizer que a única doença que se transmite pelas mãos é a febre das unhas de gel com um metro e meio de comprimento das caixas de supermercado, que aquilo até rasga pacotes de leite inteiros. Oh, minha querida, está a ver mais um mérito da ciência? Eu inventei a pasteurização do leite e os pacotes de leite explotados com palhinha. Está a ver? É engraçado que eles torpeçam na sua própria falácia. Porque vós, os cientistas, só estáis bem a pensar no pacote. E no seu caso, senhor Pastore, o senhor atreve-se a fazer o quê? A abafar a palhinha no pacote. A abafar a palhinha no pacote.